Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar ativando o Google Assistente Que é aquele OK Google, aí você fala alguma coisa, o Google Assistente está pesquisando pra você Aqui no Samsung A12, tem dois métodos, um, você posta, tem esses três botões aqui, que é o de voltar Ou de ver as, os ícones, os aplicativos que você estava usando, e tem esse aqui que volta tudo Se você apertar e segurar, ele vai vir com a opção da Google, ele já está reconhecendo minha voz Pronto, quando ele já tiver feito, opa, pera aí Pronto pessoal, eu fiquei quieto pra ele não tentar pesquisar nada Então, quando eu abrir essa tela, você pode vir aqui, você clica no íconezinho da sua foto E aqui pessoal, aqui está aparecendo configurações mais usadas Mas, você vai vir aqui em todas as configurações e vai procurar Google Match Cadê? OK Google e Voice Match E aqui pessoal, é bem fácil, você habilita a sua função aqui O que vai pedir pra você estar falando OK Google pra ele reconhecer a sua voz Então, eu vou dar um próximo Aceito os termos OK Google OK Google OK Google Você fala três vezes, ele reconhece a sua fala E pronto, você estaria pronto pra uso, caso ele não tivesse habilitado ainda Alguns modelos você precisa estar fazendo isso No meu, como eu estava testando pra configurar, ele já estava ativado Tecnologia de áudio Agora não E também tem a opção de você vir nas configurações Vim em Google Vai aqui mostrar os serviços Google que tem no seu celular Você vem em configurações de app do Google E aqui pessoal, vai mostrar todos os serviços Google que tem no seu celular E aí você viria aqui em pesquisa, assistente e voz Google Assistente E abrir aquela mesma tela que eu mostrei no começo Beleza pessoal? E aí você viria no Google Match Google Match e Voice OK Google e Voice Match E aí você viria Ó, viu? Que como... Você viu que como eu falei OK Google, ele já reconheceu, ele já pesquisou Então basicamente era isso pessoal A dica de como você está ativando o chamado OK Google E espero que tenha ajudado vocês E até o próximo vídeo Não teria conseguido...